Bom dia pessoal que acompanha a hidroponia do Broca, mostrar pra vocês o jeito que está a hidroponia semipirâmide, viu pessoal? Acabei de montar ela ontem e precisa fazer a reculagem, né? A distanciamento, né? E montar os reservatórios, né? Que vai ser dois. A descaída vai ser ali no branco, pra cá. E o preto aqui vai cair no atrição lá e daqui vai pôr branco, né? Aqui eu vou fazer o jeito de levantar aqui esse reservatório pra mandar no branco, viu pessoal? É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Precisa dar uma reculagem, colocar flauta e ver que não vai dar vazamento nesse retorno aqui. Isso que eu tenho pra mostrar pra vocês, né? Ó, aqui vai vir uma flauta, eu já tenho ela pronta. A gente precisa ver o jeito que eu vou colocar, funcionar corretamente. Que esse local aqui futuramente vai ter uma caixa d'água com peixe e vai virar agroponia, né? Que é peixe e hortaliça, né? Estou estudando bem pra me fazer isso. Primeiramente, vou fazer a hidroponia nessa semipirâmide. Futuramente, aqui pode virar uma agroponia, né? Nesse espacinho. Já tem caixa d'água, esses reservatórios que eu posso aproveitar como filtro, decantador, né? É isso que eu tenho pra mostrar pra vocês e vamos lá, né? Vamos tentar fazer isso, esse projeto. Primeiramente, vamos fazer essa semipirâmide de hidroponia e futuramente vai ser agroponia, né? Isso que eu tenho pra mostrar pra vocês, né? E vai ficar bonito, né? Primeira vez que eu vou plantar assim e vamos lá, né? Aí é 100 litros d'água, os dois tambor. Aí eu já vou amanhã ou depois. Durante a semana eu vou tentar fazer a instalação de tudo, do sistema e tudo. E colocar a rodada aí, sem as mudas e só com água só pra lavar os canos. É isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. Um bom dia pra vocês e curte o vídeo aí. Até mais.